A democracia e a justiça são alicerces absolutamente dispensáveis para a sobrevivência da estrutura social na qual se consolida o Estado de Direito. A democracia garante que a justiça seja feita. Esta, por sua vez, é a certeza de que a democracia se institucionaliza em qualquer nação. Por tal motivo, não é por simples acaso, que o Superior Tribunal de Justiça tenha surgido exatamente em momentos de refazimento democrático em nosso país. Desde a sua criação, o Tribunal da Cidadania acompanhou de perto a transição de um sistema político arbitrário para uma democracia plena. Sucessor do denominado Tribunal Federal de Recursos, cuja estrutura foi estatuída pela Constituição de 1946, a primeira e real experiência democrática da República Brasileira. Foi uma experiência de pequena duração, mas que permitiu ao povo desse país compreender o quanto é preciso lutar por aqueles direitos que somente a democracia e a justiça podem garantir. Nesse sentido, a importância do STJ reside no fato de que nossa sociedade necessita de um instrumento de ação que dê ao Estado forças suficientes para enfrentar as tarefas de servir à cidadania. Assim, foi conferida ao Tribunal a essencial tarefa de coibir os abusos e ilegalidades eventualmente cometidos por órgãos estatais, notadamente quando estes e um indivíduo conflitam entre si na obtenção de direitos garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Explicam-se aqueles abusos. Primeiro, porque a democracia é a experiência nova num país independente desde 1822. O Estado monárquico, a República Consentida, a ditadura Vargas e os 21 anos de regime militar deformaram a ação estatal, sem fazer com que nossos governantes compreendessem que o poder emana do povo. E quando isso ocorre, infelizmente ainda ocorre nos dias de hoje, o STJ corrige os rumos anteriormente tomados, recompõe caminhos, restabelece direitos que foram lesados. Além disso, em decorrência de suas atribuições constitucionais, cabe àquela Alta Corte de Justiça a missão de uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional, evitando que mais de um tribunal estadual ou regional interprete a mesma lei de formas diferentes. Trata-se de um trabalho de singular importância, sendo dele dependente a segurança jurídica e a própria credibilidade da justiça brasileira. Não poderia deixar de reverenciar também a atuação do ministro Félix Fischer, à frente da presidência do tribunal. Alemão de nascimento e paranaense de coração, ele chegou ao STJ em 1996, depois de 23 anos atuando como procurador de justiça do Ministério Público do Paraná. Consciente da responsabilidade, ele tem desempenhado com extrema coragem e competência o trabalho de dirigir tão importante órgão da justiça brasileira. E ressalvo aqui também a presença do saudoso ministro Milton Luiz Pereira. Portanto, o instante se faz honroso para nós quando podemos vir a esta tribuna, para em nome da bancada do Partido Popular Socialista na Câmara dos Deputados. Saudar os 25 anos da instituição. Salve o STJ, o Tribunal da Cidadania, pilar da justiça e da democracia brasileira.